O chefe do tráfico internacional de drogas da maior facção criminosa do país foi preso neste domingo numa mansão em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O criminoso esbanjava luxo. Com ele, a polícia apreendeu uma lancha e também um helicóptero. Uma mansão à beira-mar era o refúgio do traficante André de Oliveira Macedo, o André do Rap. Volta aqui, já está na mão. A casa foi alugada por 20 mil reais ao mês. Segundo a polícia, André do Rap tem outra casa no mesmo padrão, também em Angra dos Reis. Uma lancha novinha, avaliada em 6 milhões de reais, estava atracada na frente da mansão. Nós chegamos atrás dele por causa da lancha. Essa lancha foi a deixa que a gente começou a rastrear e nós chegamos até a lancha. Não, atrás da própria lancha. A gente ficou sabendo que quem comprou a lancha era uma pessoa que não tinha capacidade fiscal e a gente ficou monitorando a lancha e a gente conseguiu chegar até ele. Entre os bens mais valiosos apreendidos pela polícia, está esse helicóptero aqui, avaliado em 7 milhões de reais e que era para uso pessoal do traficante, para que ele ganhasse tempo nos deslocamentos de uma cidade para outra. Além de André do Rap, outros dois criminosos foram presos neste domingo. O traficante costumava viajar para Angra dos Reis apenas para o lazer. A base do tráfico era o litoral paulista, próximo ao Porto de Santos. Ele falou que viajava o Brasil inteiro, ele disse que ficou muito tempo morando na Holanda e em Portugal. Para a polícia, André seria o administrador dos negócios internacionais da facção paulista. Usando navios cargueiros, a droga, principalmente cocaína, seguia para a região da Calábria, onde fica o principal porto italiano para o transporte de contêineres. De lá, a droga era distribuída para outros países da Europa. André do Rap foi trazido de helicóptero para São Paulo. A polícia também vai investigar as relações do traficante com a máfia italiana. Não digo que vai extinguir, mas olha, é um impacto financeiro muito grande. Como eu falei, ele é o chefe do tráfico internacional.